A gente pode começar esse vídeo de maneira musical. Teve até série inspirada nessa música que é Entre tapas e beijos, amor é desejo, é sonho é ternura. É rapaziada, confesso que eu nem sei de quem é a música, mas acho que se encaixa muito bem pra falar de uma relação de amor e uma relação que em alguns momentos é de ódio entre Pablo e a torcida do Atlético. Uma cria da casa que divide muito o torcedor atleticano e a gente vai falar sobre essa oportunidade que o Pablo tem contra o Caracas de apagar toda a imagem negativa que ele tem até agora no Atlético porque a temporada de 2022 é muito mais de baixos do que de altos e ele tem essa oportunidade, o jogo contra o Caracas é um bom jogo. Então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Você tá na parte que ama o Pablo ou você tá na parte que odeia o Pablo e obviamente vamos dar um salve pra todos os nossos patrocinadores. KTO, lembrando que amanhã é dia de apostar no furacão na KTO. Usa o nosso código, ganha uma graninha pra garantir o final de semana, fazer um churrasquinho vendo Atlético Cuiabá, não perde essa oportunidade. A melhor academia de Curitiba qual é? E o United Gen, que fica em qual bairro? Exatamente, Água Verde e obviamente a Evolução Pisas, que é o nosso parceiro mais antigo. Seguinte rapaziada, vamos falar do Pablo e vamos reduzir ao 2022 do Pablo, sabe? Porque sempre quando a gente fala do Pablo, a gente fala mas o Pablo nunca foi esse centroavante e tal do que se fala. Cara, o Pablo no Atlético, ele tem uma temporada de 12 gols e tem uma temporada de 18 gols. Então nem acho que isso seja verdade. Acho que o Pablo em vários momentos ele já entregou. Mas em 2022, como é que o Pablo chega? O Pablo chega com aquela questão do cara da Sul-Americana. Pablo volta ao Atlético como cara da Sul-Americana de 2018 um título que ainda está muito vivo na cabeça do torcedor do Atlético e óbvio que aquelas atuações também estão muito vivas na cabeça do torcedor do Atlético. E dá pra dizer que naquela temporada, mesmo com um time muito bom de Bruno, de Renan, de Veiga, de Elode Renan e Elode é a mesma pessoa, né? Mas enfim, de Nicão, de Cirino, de Rony o Pablo foi o protagonista. O Pablo foi aquele protagonista. Então, não sei se a torcida do Atlético estava com uma expectativa muito grande de ver um Pablo jogando pra caralho como foi em 2018. Não sei se a torcida do Atlético pegou certo o bode do Pablo até pela saída, não sei. Foi um valor muito bom que o Atlético consegue vender o Pablo. Não sei se a torcida do Atlético consegue trazer um pouquinho pra si as críticas que a torcida de São Paulo tinha. Só que acho que desde o primeiro momento do Pablo com a camisa do Atlético ele nunca teve o que ele procurava. Ele nunca teve Sucil. Sabe? Ele nunca teve o carinho da torcida. Sempre foi questionado, sempre foi cobrado, sempre foi exigido em alguns momentos até passando um pouquinho do necessário. O Pablo, ele começa bem. E eu vou ser sincero que eu até curto as primeiras partidas do Pablo porque eu acho que minha expectativa não é tão alta. Eu não imagino que o Pablo vai fazer 18 gols na temporada, nem 30. Mas eu espero, imagino e desejo que ele seja uma peça importante pra compor esse sistema ofensivo do Atlético. A gente tem que entender que as posições vão se modernizando, podemos dizer assim. E o centroavante cada vez mais, se não for um centroavante top do Brasil como o Gabigol, como o Hulk, o centroavante cada vez mais é um cara pra compor com qualidade um sistema ofensivo do que ser o protagonista do sistema ofensivo. E, por exemplo, um jogo que a gente vai jogar agora, né? Novamente contra o Caracas. Mas o jogo na ida, que acaba sendo a estreia da Libertadores do Atlético, o Pablo vai maravilhosamente bem, botando seus companheiros na cara do gol. É que o Tênis perdeu vários gols. O Atlético poderia estar chegando na liderança do grupo. Mas aí começaram os erros consideráveis do Pablo, né? Eu acho que a questão dele nem a atuação. O Pablo sempre foi muito dedicado. O Pablo sempre foi um jogador muito obediente, taticamente, ali. É um cara que briga por todas as bolas. A gente vai falar do impacto do Filipão dentro dessa capacidade de se dedicar, do Pablo e tudo mais. Mas o Pablo cometeu erros que fizeram o torcedor do Atlético até aumentar essa implicância. E agora eu acho que é com razão, sabe? Pênalti perdido contra o Libertadores foi muito sério, cara. Talvez seja o maior erro até agora da temporada do Atlético, não. O maior erro foi manter o Valentim por tanto tempo. Mas aquele pênalti ali dentro de campo foi foda. E o Pablo ainda tem uma sequência que, cara, assim, dava pra ver na cara dele que ele tava olhando e ele tava falando que, puta, não é possível, de novo, mano. Que foi Tocantinópolis e Fluminense, onde ele perde dois gols debaixo da trave. E chega um momento ali que eu olho pro Pablo e eu vejo até mesmo o Carlos Eduardo. O que eu quero dizer com isso? Que a torcida não tava basicamente criticando. A torcida tava quase humilhando o Pablo. Sabe? A torcida do Atlético já tava pegando no pé do Pablo ao ponto de transformar ele em chacota. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver o problema. O problema a gente falou. Solução. É um Pablo que tá melhorando. Acho que os últimos dois jogos do Pablo, eles não foram só de dedicação. Eles foram jogos que o Pablo conseguiu entregar e entregar consideravelmente muito através da estratégia do Filipão. E o Filipão, ele pode ser muito importante nessa recuperação do Pablo porque é um treinador que gosta desse centroavante mais fixo e físico pra disputar com os zagueiros, pra entrar bola longa, sabe? Um atacante pra ter jogo aéreo, pra incomodar ali de verdade, sabe? O Filipão, historicamente, prefere muito mais um atacante assim do que um atacante baixinho, de velocidade, como é o caso do Vitor Roque. E que é um cara que eu acho que, querendo ou não, gera uma pressão do Pablo, né? O Pablo ainda tem esse detalhe. Ele tem uma concorrência forte, né? Tem o Vitor Roque, tem o Babi, tem o Romulo, que são ativos do clube e eu acho que até que deveriam jogar. Se tivessem mais minutagem, eu acho que teria possibilidade de venda, teria possibilidade de lucro pro Atlético. Mas acho que o Pablo se encaixa bem nesse esquema do Filipão. Tá claro que o Filipão comprou a briga do Pablo. A declaração do Filipão depois do jogo contra o Havaí é clara que compra a briga do Pablo. É um Pablo, assim, que só lembrando alguns lances nos últimos dois jogos, por exemplo, contra o Havaí no comecinho, ele acerta um belo chute que o Douglas vai buscar, sabe? O Douglas faz uma defesaça naquele lance. Tem um lance que o Coelho acaba sendo desarmado no finalzinho, que é o Pablo ganha de dois e toca pro Coelho. Contra o Libertar fez bons pivôs ali, incomodou consideravelmente a defesa do Libertar. Tem uma bola que o Terence é desarmado, que o Pablo deixa claro, assim, pro Terence avançar. Então, vem acontecendo uma melhora. A gente tem que lembrar também que a melhora não vem do dia pra noite. A melhora é um processo, a melhora não é um fato. Você vai constatar a melhora, mas você só vai constatar a melhora a partir desse processo de jogo a jogo. E esse jogo contra o Caracas é um jogo muito importante pras ambições do Atlético. Como a gente já falou mais cedo, como a gente já conversou, o Atlético precisa ter essa ambição de passar dessas oitavas de final. E o primeiro passo pra passar, pra se classificar dessas oitavas de final, é, obviamente, você conseguir se classificar em primeiro. A Libertadores, ela separa muito bem os seus primeiros colocados e os segundos colocados. Dá pra ver o desnível, sabe? Quando você pega os primeiros colocados, só a missão nas oitavas, ela fica muito mais complicada. Então, o Pablo, ele tem uma oportunidade contra um time que ele já foi bem de dar a volta por cima, de fazer dois, três gols ali, porque o Atlético, ele precisa desse placar mais longo. Então, é um jogo importante pro Atlético, é um jogo importante pra bastante gente nessa busca por um time, nessa busca de se consolidar, mas acho que talvez o personagem que tenha esse jogo como mais decisivo seja o Pablo. Porque se ele faz dois, três gols, e o time se classifica, e se classifica bem, a relação muda. O torcedor, ele não quer odiar jogador nenhum. O torcedor, ele pega no pé de um gol, jogador, ele foca em jogadores. Eles consideram, pelo menos, que os jogadores não entregam. Mas o Pablo, acho que ele tem que continuar fazendo isso aí, sabe? O elogio que eu tenho ao Pablo também, até pelos gols perdidos, é de um ótimo posicionamento. O Pablo, ele se posiciona bem, tá? Os gols que ele perde contra o Tocantinópolis e o Fluminense, vários atacantes não teriam, vários atacantes não teriam aquele posicionamento. E o Pablo, ele consegue ter. Então, então, assim, se posicionar bem, ficar atento a cada jogada, sabe? Acompanhar, finalizar suas medias e distâncias, ver se consegue, ver se consegue arranjar um rebote, sabe? O Barô vem sendo um dos destaques do grupo nessa primeira fase de Libertadores. Não é fácil vazar o goleiro do Caracas, e a gente sabe disso, mas eu acho que ele não pode abandonar esse trabalho coletivo dele. Esse trabalho coletivo dele que vai fazer o Filipão manter ele no time, mas acho que ele pode ficar um pouquinho mais atento, arriscar um pouquinho mais, aproveitar também a fase de melhora do ataque. O Atlético vem produzindo mais, o Atlético vem fazendo mais gols, sabe? E a gente já viu, temporada passada, uma recuperação de um central avante que estava muito mal, estava sendo muito criticado, vários torcedores pedindo dispensa, pedindo qualquer circunstância ali para se levar do Kaiser, e o Kaiser termina a temporada muito bem. Hoje, até você fala, ah, ficou com o Pablo para liberar o Kaiser. Acho que o Pablo, inclusive, pode usar o Kaiser como exemplo. Liga para o Kaiser, pergunte aí, Kaiser, como é que foi esse processo e tudo mais. Acho que é um dos jogadores que precisa de confiança, acho que é um dos jogadores que precisa de moral. Não tenho dúvida quanto a isso. Valeu, rapaziada. Então, quem for na área da manhã, calma e paz com o Pablito. Não deixe de ser um ídolo do Clube Atlético Paralhaense. Abraços.